Eu vejo esses peixes e dou de coração Eu vejo essas matas e vou de coração A natureza Delas falam colorido, de crianças coloridas De um gênio, televisou E no andor de nossos novos santos O sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a moça pura canção Nem vem nascer a flor, nem vem nascer o sol Eu apenas sou Um a mais, um a mais A falar dessa dor A nossa dor Desenhando nessas pedras Tenho em mim todas as cores Quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo meus amigos Livre Quero poder dizer Vejo esses peixes e vou de coração Eu vejo essas matas e vou de coração Vejo esses peixes e vou de coração Vejo essas matas e dou de coração E não me lembra Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti